Polícia Militar Da Copa do Mundo Desde as 9 horas da manhã Saí de casa Pra vir trabalhar Olha o que o polícia vem comer Uma hora da tarde Sem almoço Lanche Cachorro quente Esse é o almoço do polícia Almoço padrão FIFA E o meu cachorro não tá quente Gastando milhões Milhões E o polícia que vai dar segurança Comendo isso Na hora de almoço O que é o almoço do polícia? Ó a hora de almoço